Mais uma canção do grupo popular Nova Aurora que diz o seguinte Ai que chita tão bonita! Vamos lá ver quem é que veste esta chita. Vamos lá a isto! Minha amada Maria não traja porque não tem. Ai que chita tão bonita que comprei para o meu amor para mandar fazer de amor a encarnada da solinda cor. A encarnada da solinda cor Fica bela e bem trapada. Ai que chita tão bonita que comprei para a minha amada. O meu amor é tão lindo, a saia fica e vai. Ai que moça! Tão 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 que moça! T A roxinha tão bonita que comprei para a minha mãe. A roxinha tão bonita que comprei para o meu amor. A roxinha tão bonita que comprei para a minha mãe. A roxinha tão bonita que comprei para a minha mãe.